Hehehehe 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 Sabutizeiro, sabutizeiro, bangaba, bangabeira, uva, barreira, coco, coqueiro, inga, ingazeiro, jambu, jambeiro, jabuticaba, jabuticabeira, banana, bananeira, goiaba, goiabeira, laranja, laranjeira, maçã, macieira, mamão, amoreira, abacate, abacateiro, limão, limoeiro, tomate, tomateiro, caju, cajueiro, bum, um buzeiro, manga, mangueira, pera, pereira, amora, amoreira, pitanga, pitangueira, figo, figueira, xirica, xiriqueira, açaí, açaizeiro, Sabutizeiro, mangaba, mangabera, uva, barreira, coco, um dibujo chinchi, xopo, uma nena que se chama Alba, que é minha prima, E uma estrela que é de dia, e me falta a luna.